Diego Oliveira, o padre João Paulo da novela Triunfo do Amor. Diego nasceu em 7 de fevereiro de 1967 em Buenos Aires, Argentina. Diferente de que muita gente pensa, o ator não é mexicano, e sim argentino. O ator começou a sua carreira aos 12 anos de idade. Ele alcançou a fama ainda adolescente com seu personagem Dario, na novela Montanha Russa. O ator tem 22 telenovelas em seu país natal, adicionando 8 telenovelas entre México e Estados Unidos. Algumas das novelas do ator são Montanha Russa, Meu Cunhado, Te Amo Assim, Triunfo do Amor e outras mais. Casado com Mônica Wisecrime, desde 2002, ele tem uma filha, Vitória Oliveira. E você, noveleiro, já viu alguma outra novela do ator Diego Oliveira? Noveleiros, o que vocês estão achando do personagem do padre João Paulo na novela Triunfo do Amor? Deixe aqui embaixo nos comentários. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti